Nós cremos todos num só Deus Criador de céus e terra Um Pai que a nós os filhos sês Com amor no peito encerra Dá-nos sempre o mantimento Alme e corpo nos ampara Em perigo traz alento Proteção na trilha amara Pois nada nos molestará Com seu poder nos guardará Nós cremos num só Salvador Que é Jesus, seu Filho amado É Deus igual ao Criador E também como Ele honrado Venha ao mundo por Maria Como um homem verdadeiro Viu-se em dores e agonia Respiro no vil madeiro Orendo os mortos ressurgir E nossas almas redimir Nós cremos no Consolador Santo Espírito Divino Conforte a dor no pecador Com seus dons e seu ensino Edifica a cristandade Conservando em harmonia E perdoa a iniquidade Vindo derradei o dia Da tumba Avemos de sair E agora a celestial subir Amém 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 Obrigado.